Pessoal aqui estou mostrando a vocês nesse vídeo a busa do licuri. Nesse momento as abelhas africanas estão fazendo a coleta do poli. Pode observar que tem bastante abelha. É uma planta muito rica em poli. E aí as abelhinhas não perdem tempo. Gratidão a todos que estão acompanhando meu trabalho, estão se inscrevendo, estão deixando o joinha, compartilhando meu trabalho. Gratidão a todos. Quem não se inscreveu que se inscreva. Ajudar o parceiro. A gente está sempre fazendo matéria como esta aqui, mostrando um pouco da atividade do campo, da natureza. Sei que muitos não conhecem, não tem conhecimento. E aí a gente tem por dever de passar os conhecimentos para o próximo. A apicultura é uma atividade muito boa. Amo de coração. E aí quem puder ajudar o baiano aqui, eu agradeço. E desde já, muito obrigado a todos. Tchau. Tchau. Amém. 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 Amém.